Bom dia, Nádia. Bom dia a todos que acompanham o Notícia da Manhã. A gente tem novidade aqui também na Secretaria da Segurança a respeito de mais um aplicativo de combate à criminalidade, dessa vez ao tráfico de drogas. Está sendo lançado hoje aqui na Secretaria e deve ajudar, claro, a população, a polícia a combater o tráfico de drogas através dessa ferramenta que é acessível a toda a população. A gente começa conversando com o delegado Alessandro Barreto, ele que é o coordenador do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil e pode trazer informações para a gente a respeito de como é que vai funcionar mais essa ferramenta. Bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos. A ferramenta foi desenvolvida aqui por policiais da Secretaria, minha pessoa e no agente Marden Limpo. E nossa preocupação maior foi criar um canal que a população pudesse contribuir de forma anônima e segura, sem pegar nome de denunciante, sem pegar protocolo de internet e sem pegar qualquer informação. O que a polícia precisa é ouvir a comunidade. E a comunidade tem muita informação a repassar. Então, a nossa ideia é dispor à população essa ferramenta, que por enquanto está disponível na Play Store, mas posteriormente nós vamos disponibilizar para a iOS. Que tipo de informações a população pode repassar a polícia através desse aplicativo? O aplicativo é destinado a informações relacionadas ao tráfico de drogas. Então, a gente restringiu para que pudesse potencializar esse trabalho já tão bem realizado pela Delegacia de Entorpecentes e que pudesse ter um canal em todo o estado do Piauí. Isso através de localização, por exemplo, vale para todo o estado? Sim, vale para todo o estado. Inicialmente a gente colocou algumas cidades, mas caso você não encontre sua cidade lá, pode na hora colocar o endereço o tráfico de drogas em tal cidade e ser o mais específico possível, certo? Endereço, ponto de referência, que a polícia não vai analisar de imediato, mas vai expedir ordem de missão, vai verificar por se tratar de denúncia anônima e posteriormente, caso comprovado, iremos solicitar algumas medidas à justiça e com certeza a equipe do delegado Menandro irá desativar essas bocas de fundo. Falando do delegado Menandro, ele também está aqui conosco, ele que é o coordenador da Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes, tem feito um trabalho bastante exitoso desde o ano passado em relação ao combate ao tráfico de drogas, delegado. Agora, essa questão das denúncias continua sendo desafio, já que muita gente evita denunciar por medo de represá-lo e esse aplicativo, sim, pode trazer essa facilidade agora para a polícia. Bom dia. Primeiro, eu queria aqui parabenizar a Secretaria de Segurança Pública, o delegado Alessandro, o agente Marder, a DEP, a sociedade piauiense e a imprensa que tem contribuído e muito para que essas denúncias chegassem graças até à Delegacia de Entorpecentes. Primeiro, é uma ferramenta importantíssima, onde a sociedade de todo o Piauí poderá fazer essa denúncia anônima com o anonimato. Quer dizer, isto vai aumentar em número a denúncia que vai ser feita lá para a Delegacia. E a responsabilidade minha de todos aqueles que fazem a Delegacia de Entorpecentes saber que todas essas denúncias nós temos que o quê? Nós temos que mandar equipes e agentes fazer o levantamento e se realmente comprovar que lá é uma boca de fumo, nós vamos representar com medidas cauteladas a central de inquérito, onde lá tem um juiz, o doutor Luiz Moura, que de imediato vai expedir esses mandados de busca e nós vamos cumprir. E o resultado, só quem vai ganhar é a sociedade piauiense com mais grandes prisões, apreensões de droga aqui no nosso estado. Quero agradecer então ao delegado Menandro Pedro também pelas informações, delegado Alessandro Barreto, que trouxe informações anteriormente aqui para a gente, no Notícia da Manhã. Nath, daqui a pouco a gente volta trazendo as novidades em relação à Operação Veritas com o secretário estadual da Segurança, o secretário Fábio Abreu, nós estamos aguardando aqui. Em minutos a gente pode voltar com essas informações. E em relação ao aplicativo é muito simples, é só as pessoas procurarem pelo nome da DEPRI que vai ter acesso ao aplicativo.